Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito dessas rodinhas aqui e também de ferro velho, certo? Então no ferro velho, cara, você acaba encontrando uma infinidade de coisas que você consegue reaproveitar com boas ideias, certo? Então esses dias atrás eu fui no ferro velho e eu estava procurando um motorzinho de passo é um motorzinho que geralmente tem impressora, essas coisas daí chegando lá o cara disse que esse tipo de material já tinha sido enviado à remessa então ela não tinha nada de momento, certo? Só que daí eu me deparei com essa rodinha aqui, ó na verdade havia uns seis delas, certo? E nem eu perguntei para ele quanto que ele queria ele falou, ah, me paga por quilo aí, um real o quilo um real o quilo! E daí eu peguei as seis, né? tem seis dessas daqui aqui é uma rodinha de excelente qualidade mesmo, cara acho que ela deve ser até rolamento não é nem coisa, tanto aqui quanto aqui é rolamento e isso ele pegou e falou, ah, eu tenho mais outras ali se você quiser levar também, eu te vendo pelo mesmo preço que no caso foram essas menores aqui ou seja, eu paguei, acho que deve ter umas 24 dessas rodinhas aqui somando essas, com essas outras seis aqui que eu que eu também peguei ficou 20 reais eu acredito que se eu for numa numa loja qualquer que vende material de construção que eu consiga encontrar isso daqui é o preço que eles vão me cobrar em uma rodinha dessa entendeu? E acaba, como eu disse, você acaba encontrando muita coisa lá reaproveitada então isso daqui acho que era de uns armários daí foram tudo pra lá eles guardaram as rodinhas pra de fato, que é uma coisa que provavelmente tem uma possibilidade de venda eles não iam descartar simplesmente isso daqui pra pra ser triturado como plástico certo? então acabei pagando 20 reais nisso daqui a única pena disso é que tipo com exceção dessa daqui todas as rodinhas são do tipo travada, ou seja, não é as que tem a direção porque essa daqui ela tem a opção de rodízio certo? mas eu vou ver se eu consigo bolar alguma coisa pra ou fazer com que isso daqui se torne uma de rodízio certo? utilizando rolamento ou alguma coisa ou se não der eu utilizo da seguinte maneira eu vou utilizar duas dessas como fixa e coloco duas dessas melhores aqui pra dar direção certo? então vai funcionar mais ou menos igual um carrinho de supermercado porque a rodinha de trás do carrinho ela é travada, certo? a que se movimenta é a da frente a que dá a direção então eu consigo fazer isso então eu tenho duas bancadas que tem os vídeos aí que uma é a da serra de meia esquadril e a outra é a serra de bancada que tá pra múltiplas ferramentas certo? então aqui ela é maior eu vou colocar quatro dessas rodinhas e essa daqui realmente de fato eu já andei colocando ela só pra ter uma ideia da capacidade de peso com 100kg ela funciona ela se movimenta normalmente como eu disse aqui é uma rodinha de excelente qualidade e aqui no meio dela ainda tem uma opção que tipo aqui você coloca uma alavanquinha aqui você trava isto e as rodinhas certo? então é diferente das daqui que você precisa pressionar o freio aqui mas é isso aí galera então pra quem gosta de fazer coisas inventar coisas também sempre que você estiver procurando alguma coisa o ferro velho sempre vai ser uma boa opção ok? então você encontra lá uma infinidade de materiais que você consegue fazer um reaproveitamento pra algum projeto e você tenha e o melhor de tudo também o preço nem se compara a questão de você adquirir algo novo na loja e muitas vezes a condição dos itens que você adquire é de novo perfeito certo? então é isso aí gostou do vídeo? dá um joinha inscreve no canal e em breve estarei postando mais vídeos falou